Os animais extintos que foram filmados por câmeras parte 4. Eu já voltei dizendo que o último vídeo é o mais assustador de todos, lobo gigantesco. Recentemente tem viralizado um vídeo de um lobo muito gigantesco que foi filmado por câmeras em uma floresta. E um cachorro que estava acompanhado junto do seu dono chegou bem pertinho desse lobo. E quando esse lobo se levantou, todos ficaram assustados pelo tamanho desse lobo histórico. Veja o vídeo. Esse lobo gigantesco foi extinto há cerca de 10 mil anos atrás. E o seu tamanho poderia chegar a 2 metros de comprimento. Dinossauro filhote. Nesse vídeo ele mostra algumas pessoas que estavam dirigindo e essas pessoas pararam no meio da estrada. Pelo motivo de deixar algum animal passar. Mas esse animal que passou na frente dos carros era um animal muito estranho que parecia muito com um filhote de dinossauro. Veja esse vídeo. Será que realmente esse animal possa ser um filhote de dinossauro? Ou essa pessoa que gravou esse vídeo tinha cheirado um verde mucho loco?